Matias, será que o governo vai conseguir amenizar essa realidade ou não há tempo para isso? Eu acho que esse governo já mostrou muitas vezes que ele não tem repertório para responder às grandes crises, e a gente viu isso durante a crise sanitária, e eu acho que a situação tende a piorar, infelizmente, porque a capa do Economist dessa semana é a grande crise alimentar que a gente vai ter no segundo semestre, todos os problemas que foram descritos no começo da reportagem vão ser ampliados, mais o fato do governo ter uma margem de manobra mais limitada durante a eleição. Portanto, eu acho que a gente deveria estar discutindo agora é como limitar o impacto da crise que vem pela frente, e não da crise atual. Gessner, como economista, você está pessimista ou otimista com o futuro para o consumidor final? O que nós podemos prever? Estabilidade? Alguma chance de alívio ou não? Eu diria que nós temos no curtíssimo prazo, ou seja, nos próximos 12 meses, a situação vai continuar difícil. É uma situação de inflação desacelerando, mas ainda assim no nível elevado. A gente falou 8% esse ano, uma projeção razoável para o ano que vem seria algo como 4,5%, que ainda não é uma inflação civilizada. E ela estaria abaixo do teto da meta, mas acima da meta ainda, e os preços muito elevados, o poder aquisitivo muito baixo. Então, aí a perspectiva de arrumar emprego, nós conversávamos outro dia, Keren, como os atuais desempregados, muitos deles, quase um terço deles, está desempregado há mais de dois anos. Então, isso, o cara vai perdendo condições de empregabilidade. O nosso, infelizmente, o nosso sistema educacional, o nosso sistema de escola técnica, etc., não dá conta da qualificação necessária. Então, é uma situação muito difícil. Agora, a gente vive num país que tem grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Nós temos fronteiras de expansão sensacionais na área da infraestrutura, na área da descarbonização da economia. Agora, para tudo isso, não vai ser com evento midiático, não vai ser com discussão com factóide, etc. Vai precisar de um projeto, um projeto global, que realmente mobilize a sociedade em torno disso, para dar, realmente, oportunidade de qualificação emprego para as pessoas.